E aí, pessoal do YouTube, bom dia, tudo bem com vocês? Sou o João. Bom dia, Magda. Nós estamos no canal A Vida Começa aos 40. E hoje nós estamos aqui no nosso refúgio, né amor? No cantinho do sossego. Cantinho do sossego, tomamos aquele café caipira agora com ovinho frito, bacon. Tô tomando ainda, ó. É, aqui é o lugar de descanso mesmo, de sossego. E hoje nós vamos mostrar pra vocês, nós estamos finalizando o chalé de baixo pra começar a alugar, né? Então tem detalhes que a gente tá arrumando ainda, né amor? Muita coisa, muita detalhe. Na verdade, né, assim, são detalhes de decoração, né? A gente precisa decorar, até porque ele já tá alugado, né, pra temporada de... Agosto. De agosto, que é o feriado aqui no Japão. Então a gente tem que deixar ele todo arrumadinho, todo imobiliado. Isso. E ontem nós compramos algumas coisas, hoje eu vou mostrar pra vocês. Compramos uma geladeirinha dessas de deixar pra fora, assim, pra... De bar. De bar, né? Pra colocar ali na área gourmet, ali perto da chalasqueira. Compramos uma geladeira grande também, de um rapaz lá de Minocamo, o Thiago. Valeu, Thiago. Obrigado, hein? Trouxe aqui pra gente ontem à noite mesmo, né? E muito obrigado aí. Gente, vai lá na loja dele lá, que é legal. Tem muita coisa. Tudo que você precisa de usar e o preço dele é bem bom também, né amor? O precinho dele é ótimo, hein? Comprou uma TV e duas geladeiras com ele e foi legal. Vocês vão ver lá embaixo como é que tá ficando. Hoje a gente vai limpar a geladeira, vai instalar uma tampa num vaso também sanitário. E arrumar os detalhes lá. Vem com a gente aí. Bora lá, pessoal. Vem com aí. Vamos lá, gente. Até mais. Vem com aí. Bora ao trabalho, Marinete? Vamos lá, vamos limpar as geladeiras. Marinete aqui já está na ativa. Aí, gente, nós compramos essa aqui, ó. 10 mil. Mas ela funciona legalzinha mesmo. Gela bem. Essa é pra ficar aqui fora. Essa é pra pôr refrigerante, salada. Salada. O que quiser, né? O que quiser. E aqui tá a churrasqueira, olha, daqui já tem a geladeirinha, né? É. É que não precisa ficar buscando toda a coisa lá dentro, né? Ah, vou buscar refrigerante, ficar andando. Já tem, já põe aqui fora e já fica aqui. Verdade. A Magda vai mostrar a outra geladeira pra vocês lá, gente. A salmão. Entrando. Entrando nessa casinha. Acender luzes. Acho que consegui. Aí, aqui, gente, a gente comprou essa geladeira ontem, olha. Que a outra que tava aqui era muito pequenininha, então, tipo, se vem 12 pessoas, esse chaleque é pra 12 pessoas, né? Se vem 12 pessoas, a geladeira pequenininha não dá. E olha que bonitinha, ela é salmão. Acho que ela é tão fofa. Da National. Olha que vista linda que tem esse chalé, gente. Tô até pensando se eu vou pôr cortina nessas janelas. Me ajuda aí, gente, a decidir. Eu tava pensando em colocar uma... Aquelas cortininhas branquinhas de rendinha, assim, só pra dar um tchan, mas... Tô achando que não vou pôr, hein? Que eu tô gostando muito dessa visão aqui, olha. Já que a chalé é casa de campo, né? Talvez. Não sou muito de decoração, não, mas tô achando que vai ficar melhor. Olha isso. Tomar café aqui numa visão dessa é bem legal, hein? Me ajuda aí, gente, se eu devo pôr uma cortina aqui ou não. Deixa aqui nos comentários pra eu saber. Eu realmente não entendo muito de decoração e fica difícil pra mim. Praticamente já tá quase todo montado, né? A TV já tá ali, o João vai instalar. Instalar a internet, né? Pra pôr Netflix, enfim, YouTube, essas coisas. Praticamente já tá pronto. Não tem muita coisa que fazer, não. Aqui já tem um armarinho. Uma cadeirinha. Aí eu vou comprar mais uns, mais um sofazinho pra pôr aqui ou algumas cadeirinhas. Acho que eu vou colocar um conjunto de cadeirinhas, vai ficar legal aqui. E basicamente tá pronto. Já tem todos os pratos, talheres, enfim. Ah, deixa eu mostrar pra vocês. Hoje também vai ser instalado esse bidê, né? Que no banheiro não tem. O banheiro tá simples. O banheiro tá simples, tá vendo? Aí ele vai instalar o bidê. E no mais é decoração. Vai dar uma decoradinha bonitinha. E já está prontinho, prontinho. Pra galerinha vir. Na verdade ele já tá alugado esse chalé. Então ele já tem turmas, né? Que vem no feriado agora de agosto. Então a gente tem que correr pra deixar ele prontinho pra galera. Deixar ele tão bom quanto o de cima. E hoje, olha gente, a chuvinha que tá lá fora. Hoje é dia de chuva. Vamos lá fora, tá? Né, amor? Hoje é dia de chuva, né? Hoje é dia de chuva, né? Olha isso, gente. Que delícia. Hoje é dia. Hoje é dia. Vamos lá. Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. Quando você vem assim para uma casa de campo, quando está sol assim é muito gostoso também, lógico, né? Porque você vai para o rio, você vai para as cachoeiras, procura essas coisas, né? Para refrescar. Mas também quando está chovendo é tão aconchegante. Eu particularmente, eu gosto mais quando chove. Porque fica bem aconchegante, bem gostoso. Quando a gente vai embora, a gente tira o guarda-sol desse banquinho e as almofadas e guarda lá dentro para não sujar. Né, amorzinho? Né? Né, amorzinho? Vamos ter que pôr uma mesa bem grande aqui também para a galerinha, porque como esse chalé aqui vai ser mais para a turma maior, né, amor? Sim. Pelo fato de ter o deck grande, então a gente vai colocar uma mesa bem maior aqui para a galera pôr as panelas, as saladas, os pratos, enfim, né? E aqui, gente, ó, vai vir uma mesa de bilhar, já está para chegar. A gente vai colocar nesse espaço aqui para a galera, a mesa de bilhar. Até o feriado vai estar tudo tinindo, tudo prontinho. A gente vai pôr karaokê também, karaokê aqui, karaokê lá em cima, né, amor? Deixar bem preparadinho para a galera ter ótimos dias aqui, né? E é isso, povo. Acompanha o nosso dia, vamos que vamos trabalhar mais um pouquinho, porque nosso nome é trabalho, né, amor? Não, mesmo não. Sobrenome Chigotô, sem folga. Né, Thor? E você, trabalha, mano? Você só dá trabalho, né? Mas eu não dou trabalho para ninguém, né, bebê? Você não dá trabalho para ninguém? Tinha um pitbull antes querendo te pegar? Hein, bebê? O cheiro pedido? Até mais. Até mais, gente. Aí, gente. Geladeirinha da Quirinha, ó. Tinino. Limpinha, pronto para você pôr seu suco aí, ó. Sua cerveja. Gelando bem, mas bem mesmo. Coisa linda, pessoal. Né? Vamos ver o que está acontecendo ali. E aí, Marinette? É a vida, gente. A Marinette está fazendo aquele soja aqui na geladeira. Essa aqui é a geladeira, acho que ela já mostrou para vocês. Ela vai limpar. Uma limpezinha, né? Uma geladeira grande, gente. Faz gelo. 10 mil e aí nós pagamos essa geladeira aqui, né, amor? É. Pena que ela não faz sorvete. É, ela não faz café, mas... Gelo ela faz. Mas vamos lá, gente. Agora a minha missão é instalar. Essa tampa de vado ali no banheiro. Né? Vamos lá. Pouquinho em pouquinho a gente vai arrumando. Daqui a pouco eu mostro para vocês como é que ficou a tampa. E aí, pessoal? Infelizmente, não ficou tarde na correria, não deu tempo de gravar o resultado, como ficou o chalé. Mas no próximo vídeo a gente vai estar mostrando para vocês. Você que assistiu até agora, muito obrigado por estar aqui com a gente. Espero que você tenha gostado. Deixa aí o seu like. Compartilhe esse vídeo com os seus amigos. E se inscreve nesse canal, que isso é muito importante para a gente. Um grande abraço para vocês e fiquem com Deus. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus. Legendas por Querida Criança de Deus.